Ele está assistindo alguma coisa A Mardoka ali da esquerda Ele é a Mardoka ali do outro lado Aí, vai refém, vai refém Aí, tá ali, viu, tá ali O Mardoka Que isso É o Mario, é o Mario mulher Vai, já usou esse PC não Vai, é ele, vai Ele está dando a volta Vai Dá um tiro, ele Mata Porra, moleque, vai esse tiro Ele pegou uma bazuca Ele matou, mano, com uma bazuca Ele Mata Não, vai, Hopper Quando ele foi? Cadê ele? O Ronald Eu não sei onde ele está, você está vendo ele Eu não estou vendo Não sei O que é isso que eu fiz, mano? Cadê ele? Cadê ele? Ai, caramba Gatia, Beti Vocês viram um Mardoka Um Mario sentado? Eu vi vários, mas não vi você Ah, eu achei que era ele Mano, está quase morrendo Ah Deixa eu ver Ah, não é você Filho da puta Mas eu tenho mais um tiro, velho Senão eu vou morrer É isso aí, Fred Eu estou passando É melhor esse aqui Não é possível Não é nenhum desses Mano, olha o gangbang Que os caras estão fazendo aqui Ah, Fred Eu vou ficar me trucando aqui Olha Tchau 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 Ah, eu vou dormir Ok Gatia aberta É isso Nossa Ele acha que eu sou burro Ele acha que eu sou burro Olha, olha aqui Duas pichas, você acha que é normal isso? Não, mano Prego, prego, prego Prego, prego, prego Eu sei, eu sei, eu vi, cara Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Double kill Siga, digita Ok, mano A brand new Lambo Eu sei que é você O que é essa aqui? Que cor Caralho, Hopper Sai, filho da puta, sai Tô louco, ele tá atrás de mim Super Nossa, sério? 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 Você achou? Você ia se escapar assim? Eu sei o que você tá olhando aí moleque Não é isso Não é isso Tá bom O que, velho? Cadê? Vem tentar Meu bitch Nossa Me enganou, mano Me enganou Nossa, ele morreu Eu ganhei, gente Eu ganhei Sai daqui, seu filho da puta Espera Acabou a bala Me enganou ali, mano Me enganou É tipo isso Me enganou É assim que se traz na praia Ó, eu tô vendo os hinos Já vou falar Nossa, calma Calma Mas que porra, velho Corre Sério, velho Sério, velho Corre Ele Não é ele É assim Não 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 Deixa eu ver Por favor Não 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 Meu Deus Ma gewesen Enfim Cerca Vos Bones Ok E eu tô preso Zeno, m'ajuda Por favor, não mata Eu tô na loja Eu tô dentro da boca De um b sol самый Tchau Não! Sai na mão! Não! Deixa eu fazer! Deixa eu fazer! Não! Ganhei! Ganhei! Prometo! Eu espero que fosse minha casinha! Tá me vendo? Oi! Tchau! Deixa eu fazer! Deixa eu fazer! Deixa eu fazer! Pfff! Ela só ficou! Meu Deus, William! Você tá de sacanagem! Vai! Atira! 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 Não! Não! Ah, velho! Tu perdeu o mó... Ok, esquece! Tô morrendo! Tô morrendo! Dica! Tô lá embaixo! Ah, velho! Caralho! Tchau!